Já de volta e hoje, como eu disse, é dia da mensagem do Papa Francisco para nós, né? E na catequese das quartas-feiras, ele tem feito uma viagem pelo livro dos Atos dos Apóstolos. Na mais recente audiência geral, ele continuou falando sobre a história de Paulo, né? E nos fala um pouco também sobre a perseguição do povo hebreu que ainda existe nos dias de hoje. E também sobre a importância, né? De termos um coração acolhedor, que não faz distinção. Então, convido você, vamos ouvir o que diz o Papa. Nisseu Santo Padre, queridos irmãos e irmãs, bom dia. Essa audiência se faz em dois grupos, diz o Papa. Os enfermos estão na sala Paulo VI. Eu estive com eles, saltei eles, abençoei-os. São cerca de 250 pessoas. Ali estão mais cômodos por causa da chuva, e nós estamos aqui. Mas eles nos veem através dos telões. Vamos, então, saudá-los com um grande aplauso. Saudação do Santo Padre também aos enfermos que, como disse o Papa, estão na sala. Paulo VI. Os atos dos apóstolos, diz o Papa, narram que Paulo, evangelizador incansável como é, depois da sua permanência em Atenas, leva a corrida do evangelho ao mundo. A nova etapa da sua viagem é missionária Corinto, capital da província romana de Acaia. Uma cidade comercial, cosmopolita, graças à presença de dois portos importantes. Como lemos no capítulo 18 dos atos, Paulo encontra hospitalidade junto a um casal, Áquila e Priscila, ou Prisca. Obrigado, Zé. Transferirem-se de Roma a Corinto, depois que o imperador Cláudio ordenara a expulsão dos judeus. Eu gostaria de fazer um parêntese. O povo hebreu sofreu tanto na história, foi expulso, perseguido. No século passado, vimos tantas e tantas brutalidades contra o povo hebreu. Todos éramos convencidos que isso tinha terminado, mas hoje começa a renascer aqui e ali a habitude de perseguir os hebreus. Irmãos e irmãs, isso não é nem humano nem cristão. Os hebreus são nossos irmãos e não vão perseguidos, entenderam? Este casal demonstra ter um coração cheio de fé em Deus e generoso para com os outros, capaz de dar espaço a quem, como eles, experimenta a condição de estrangeiro. Essa sua sensibilidade o leva a descentrar-se de si mesmos para praticar a arte cristã da hospitalidade e abrir as portas da sua casa para acolher o apóstolo Paulo. Assim, eles acolhem não somente o evangelizador, mas também o anúncio que lhe traz consigo. O evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de quem crê. E naquele momento, a casa deles se empregou do profundo da palavra viva, que vive e fica os corações. Álcool e Priscila compartilham com Paulo também a atividade profissional, isto é, a construção de tendas. Paulo, de fato, estimava muito o trabalho manual e acreditava ser um espaço privilegiado de testemunho cristão. Além do que um justo, um correto modo para manter-se sem ser de peso para os demais da comunidade. A casa de Áquila e Priscila, em Corinto, abre as portas, não só o apóstolo, mas também os irmãos e irmãs em Cristo. Paulo, de fato, pode falar da comunidade que se reúne na sua casa, a qual se torna uma casa da igreja, uma domus eclesiae, um lugar de escuta da palavra de Deus e de celebração da Eucaristia. Também hoje, em alguns países onde não tem a liberdade religiosa, onde não tem a liberdade para os cristãos, os cristãos se reúnem numa casa, um pouco escondidos, para rezar e celebrar a Eucaristia. Também hoje, existem essas casas, essas famílias, que se tornam um templo para a Eucaristia. Depois de um ano e meio de permanência em Corinto, Paulo deixa aquela cidade, junto com Áquila e Priscila, que vão para Éfeso. Também ali, a casa deles se torna um lugar de catequese. Enfim, o casal retornam a Roma e serão destinatários de um esplêndido elogio que o apóstolo insere na Carta aos Romanos. Tinha o coração agradecido, e assim escreveu Paulo sobre esses dois, esse casal, esse casal na Carta aos Romanos. Saúde em Prisca e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Eles, para salvar a minha vida, riscaram a sua cabeça. E a eles, não somente eu sou agradecido, mas todas as igrejas do mundo pagam. Quantas, quantas famílias, em tempo de perseguição, riscam a cabeça para manter escondidos os perseguidos. Esse é o primeiro exemplo. A acolhida familiar. Também nos momentos difíceis, entre os numerosos colaboradores de Paulo, Áquila e Priscila, ou Prisca, emergem como modelos de uma vida conjugal responsavelmente comprometida a serviço de toda a comunidade crista. E nos recordam que, graças à fé e ao compromisso na evangelização de tantos leigos como eles, o cristianismo chegou até nós. De fato, para enraizar-se na terra do povo, para desenvolver-se vivamente, era necessário o compromisso dessas famílias. Pensem que o cristianismo, desde o início, foi pregado pelos leigos. Vocês, leigos, são responsáveis pelo seu batismo de levar avante a fé. Era o empenho de tantas famílias, desses casais, dessas comunidades cristãs, de fiéis leigos, que ofereceram o humus ao crescimento da fé. É muito bonito essa frase de Bento XVI. Os leigos oferecem o humus da fé ao crescimento da fé. Pedimos ao Pai que escolheu de fazer dos casais a sua verdadeira escultura viva, e de efundir o seu Espírito sobre todos os casais cristãos. Existem tantos ali. Ei, estão ali. Escutem vocês. A sua vocação. Vocês, devem ser a verdadeira escultura vivente, de efundir o seu Espírito, o Espírito Santo, sobre todos os casais cristãos. Porque, seguindo o exemplo de Áclo e Priscila, saibamos então abrir as portas dos seus corações a Cristo e aos irmãos, e transformar as suas casas em igrejas domésticas. Bonita palavra. Uma casa é uma igreja doméstica, onde viver a comunhão e oferecer o culto da vida, vivida com fé, esperança e caridade. Mas devemos rezar esses dois santos, Áclo e Priscila, para que nos ensinem, na nossa família, e fazermos como eles, uma igreja doméstica, onde hummos, para que a fé cresça. Muito obrigado. Bom, o Santo Padre nos pede então que transformemos a nossa casa em uma igreja doméstica, né? Que nós saibamos todos abrir os nossos corações para receber os irmãos. Então, né, vamos por essa mensagem, vamos colocar essa mensagem em prática todos os dias nas nossas vidas. Ela é muito importante para nós. E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Aproveite esse tempinho aí, esse intervalo, para você mandar mensagem, para você interagir conosco. O telefone, para você interagir, está aí na telinha 996527324. O código diário é o 31. Eu volto já com música aqui no programa. Não saia daí. 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 Obrigado.